De outras formas também, com vitaminas e o Imuniblu, ele é completo, tá? Ele é super concentrado. Então, enquanto as meninas vão cantar mais uma... Eu uso esses produtos da Nutriblui. Vários, maravilhosos. Quero ajudar a divulgar. Deixa eu te falar, você teve Covid, né? Tive Covid. Você tá tomando esse aqui? Você tava tomando? Esse daí, não. Mas outras vitaminas também. Outras vitaminas estavam. É bom, fica a dica. Vitamina D... Fica a dica, é bom tomar, tá? É bom tomar. Vamos cantar. Eu lhe peço, Senhora.